Goste estas, meu amigo, meu irmão Há gente que esquece e olvida que dentro de algumas casas Uma lareira sem vida é uma ave sem asas Uma lareira sem vida é uma ave sem asas Lindo, lindo, bom, boas festas, meu amigo, meu irmão Lindo, lindo, bom, boas festas, meu amigo, meu irmão E nem sequer se presume que o lume tem tal valor Uma lareira sem lume é um coração sem amor A miséria aguarda calma cada criancinha nua Que é um pouco da nossa alma que anda a penar pela rua Há gente que esquece e olvida que dentro de algumas casas Uma lareira sem vida é uma ave sem asas Uma lareira sem vida é uma ave sem asas Lindo, lindo, bom, boas festas, meu amigo, meu irmão Lindo, lindo, bom, boas festas, meu amigo, meu irmão Estamos em pleno Natal Dentro em breve um ano vinda Dando um fim para o nosso mal A tanta ilusão tão linda Junto ao ramo do filheiro Em casa do labrador Esvalha redor o braseiro O seu bendito calor Há gente que esquece e olvida que dentro de algumas casas Uma lareira sem vida é uma ave sem asas Uma lareira sem vida é uma ave sem asas Lindo, lindo, bom, boas festas, meu amigo, meu irmão Lindo, lindo, bom, boas festas, meu amigo, meu irmão Lindo, lindo, bom, boas festas Lindo, lindo, bom, boas festas Eu vou ter muito tempo O que é isso?